Eu não tô vendo isso, não. Moço, não faz bagunça no meu lixo, não, moço. Tô com fome, moço. Mas, moço, não come comida do lixo, não, moço. Faz mal. Tá chamando pra ir comer. Eita, moço, não tem comida em casa. Eu vou viajar e não tem comida sobrando. Ah, moço, eu tô com fome. Que não, eu te dava. Mas faz o seguinte, vou te dar um conselho. Vai lá no Crass, que ele te dá comida. Ele dá comida? Dá sim, comida pra você comer. Certeza? Certeza. Pode ir lá, fala que a Marcela te mandou. Marcela? Isso. Vou lá, então. Tá bom, então. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. O que eu posso te ajudar? Eu preciso da cesta básica, moço. Eita, moço, infelizmente a cesta básica já acabou. Tô com fome. O senhor vive do quê? Pode na rua comer lixo. O senhor é casado? A mulher me abandonou com os filhos. Então, infelizmente a cesta básica acabou, só tem mistura. Então dá uma mistura pra eu comer alguma coisa hoje à noite. Tá bom, abre a mão. Dois ovos, hein? Isso. E pra complementar, uma linguiça. Uma linguiça. Isso. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou chocar na ônibus? Moço, é o que tem. Se o senhor querer bem, se não, não posso fazer não. Fazer o quê, né? Que coisa feia. Uma vergonha pra prefeitura. Que coisa feia. Uma vergonha. Que coisa feia. Essaolha.